A vandalização de postos de transformação de energia em Manica está a causar prejuízos à empresa EDM em pouco mais de 400 mil meticais. Este fato, segundo a EDM, se continuar, vai colocar em causa as metas de eletrificação da província previstas para até 2030. Se antes os malfeitores vandalizavam para roubar óleo, nos dias que correm, os cabos de cobre são a preferência. O último caso deu-se recentemente em um dos bairros, em Chimoio, onde cerca de 40 clientes ficaram às escuras. A EDM apela, no entanto, aos membros do policiamento comunitário, sobretudo das zonas periféricas onde ocorrem essas vandalizações, a intensificarem a sua fiscalização.